E a nossa equipe está acompanhando o desfecho do caso Nadiro Silva, o pai que é acusado de matar a própria filha de apenas 4 anos de idade e em seguida jogar o corpo da pequena Maria Cecília no Rio Paranapanema. Na última sexta-feira, o delegado responsável pela investigação, ele concluiu o inquérito e Nadiro foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por asfixia. Ele deve também responder por feminicídio e além disso, pelo crime de ocultação de cadáver e também por fraude processual por forjar um falso suicídio. Para relembrar o caso, após o crime, Nadiro ficou 13 dias foragido da justiça, quando segundo a polícia, o seu advogado entrou em contato com o delegado e Nadiro decidiu então se entregar. A nossa equipe conversou com o delegado responsável pelo caso, que tem mais detalhes. Boa tarde, Rodrigo. Na última sexta-feira, a gente concluiu o inquérito do Nadiro. Ele foi indiciado pelo crime de homicídio qualificado por motivo torpe, asfixia, recursos que tornam possível a defesa da vítima e também pelo feminicídio. Incide também sobre o crime de homicídio o majorante de dois terços pelo fato dele ser ascendente da vítima e de um terço até metade pelo fato da vítima ser menor de 14 anos. Além desse crime, ele também foi indiciado pelo crime de ocultação de cadáver, pois ele teria julgado o corpo do Maria Cecília já sem vida no Rio e também por fraude processual, porque nós entendemos que ele forjou um falso suicídio no local. Então, conflito de induzir a erro os peritos que eles tiveram e também a nossa equipe de investigação. Esse inquérito foi encaminhado para o Poder Judiciário, vai ser encaminhado para o Ministério Público. O Ministério Público tem o prazo de cinco dias para oferecer a denúncia, assim que receber os autos, né? E com isso ele vai poder ser julgado pelo Tribunal do Júri. Bom, essas são as palavras, então, do delegado responsável pelo caso. O caso agora foi encaminhado ao Ministério Público, que agora tem cinco dias para analisar e dar um parecer se arquiva ou se oferece denúncia contra Nadiru Silva. Legenda por Sônia Ruberti